Março é o mês da mulher e também o mês em que se celebra o dia do teatro e do circo. E a nossa entrevistada de hoje é uma mulher que trabalha muito com a verdade feminina dentro da palhaçaria. No programa Mulher em Foco desta edição, nós vamos conhecer a Suelen Aveleda, ou melhor, a palhaça Margarida Peregrina. Ou melhor ainda, vamos conhecer as duas a partir de agora. Quando se fala em circo, uma das figuras principais que vem à mente é a do palhaço. Pois é, mas as mulheres estão cada vez mais inseridas nesse meio do circo e da palhaçaria. Por isso, hoje nós vamos conversar com uma palhaça, a Margarida Peregrina, que aparentemente esqueceu de entrar no estúdio. Margarida? Oi, Margarida! Margarida, tá vazou? Oi, Margarida! Pelo amor de Deus, Maria! Tudo bom? Tá calma? Tá sem microfone, Margarida, tem que colocar o microfone. Vou lá botar, vou lá botar. A Margarida chegou um pouquinho atrapalhada, um pouquinho atrasada e nos trazendo aqui um pouquinho também da graça do ser palhaça e da magia da palhaçaria. E agora sim, recebemos aqui no estúdio, recuperada, a nossa palhaça Margarida Peregrina. Oi, me ralei tudo aqui, ó. Me ralei tudo. A primeira pergunta é essa. Tá bem? Tá boazinha? Tô ótima, mas cheguei correndo que tá atrasada. Mas já tá recuperada? É, tô. Tomei água? Quer tomar uma aguinha? Tomei água. Já podemos começar a entrevista, então? E que tom foi esse? Me conta. Então, é que eu cheguei atrasada aqui e daí caí, né? Porque sou meio atrapalhada, assim, com meu sapatinho, número 3010. E aí, tudo isso faz parte do circo. Ah! Então, na verdade, é uma brincadeira que o palhaço faz no circo, né? Então, a gente, palhaça, e eu, como palhaça, gosto de fazer essa brincadeira, porque eu caía muito quando eu era criança. Eu tinha uns joelhão secos, assim, e aí eu bati os joelhos e caía. Então, até hoje, eu caio como Margarida, né? Continuo caindo. Então, já tinha o talento da Margarida aí, né? Que é a queda do palhaço, da palhaça. Da palhaça, sim. Já tinha o talento da Margarida. Eu sempre fui muito de brincar, de tirar sarro, de buscar um lugar de alegria com as minhas peraltices, vamos dizer assim, né? Com as coisas que eu não conseguia resolver. E aí, a palhaça veio pra estender esses problemas. Ah, que coisa boa. Então, tá tudo bem. A gente pode fazer a nossa entrevista tranquilamente. Ninguém tá ferido. Ninguém tá ferido. Então, tá. Foi uma queda técnica, né? Um tombo cenográfico. Cenográfico enrolado. Tudo devidamente calculado, mais ou menos. É, mais ou menos calculado. Suelen, muito obrigada pela tua presença aqui no Mulher em Foco. É uma alegria ter a Margarida e ter a Suelen aqui com a gente hoje. Vou te deixar bem à vontade, se quiser, ficar mais Suelen e menos Margarida, né? Tirar o narizinho, o chapéuzinho, enfim. Que a gente vai conversar agora um pouco da tua história, né? E da tua vivência dentro da palhaçaria. Pode ser? Pode ser. Muito bem. Seja bem-vinda, então, Suelen. Muito obrigada. A Mulher em Foco, oficialmente agora, um pouco mais descaracterizada, né? Deixando a Margarida um pouquinho de lado. Mas a gente vai falar sobre ela, com certeza, ao longo de todo o nosso programa. Bom, Suelen, antes de tudo, você é artista, né? Isso. Conta pra gente essa tua trajetória como artista. A minha história como artista nasceu aos 5 anos de idade, que eu venho de uma família do teatro. Meu avô é ator já há 72 anos, profissionalmente. Ele tem 84 anos. Então, aos meus 5 anos, eu fui fazer teatro. O meu primeiro trabalho foi como uma anja. Fui protagonista de um espetáculo chamado Júlio César, que fazia parte do grupo Lanteri, em Curitiba, que eu sou curitibana. E, partindo daí, eu fui sempre fazendo teatro. Então, eu continuei no Lanteri até os meus 16 anos. Fui fazendo cursos de teatro. Fiz no Lala Schneider. Depois, meu avô abriu um espaço. Também um teatro. Danila Veleda, lá em Curitiba. Eu fiz teatro lá também. E, seguindo isso, eu fui trabalhar num projeto com um amigo meu, que era para a SIPA. E ali eu comecei a viajar e trabalhar profissionalmente. Eu tinha, acho que, 16 anos. Eu fui até os meus 23 anos fazendo esse trabalho. Então, a gente viajou por quase todo o país fazendo esse trabalho de conscientização dos equipamentos, dos IPIs. E aí aconteciam os espetáculos, as intervenções teatrais, minis espetáculos, às vezes espetáculos maiores, dentro das empresas, das indústrias. Então, eu dei um salto muito grande trabalhando muitos anos com esse projeto. Foi muito legal. E, desse tempo todo, atuando, né? Trabalhando como atriz. Isso, sempre atuando como atriz. E aí, depois disso, como é que você seguiu a tua carreira e como é que você veio parar em Florianópolis? Eu vim para Florianópolis porque eu vim aos 16 anos para cá, fiquei apaixonada e disse que viria morar aqui. E aí, em um certo momento, eu vim morar aqui e aí larguei o teatro para iniciar a trabalhar aqui com o meu irmão, na área da indústria de cosmético. E aí, larguei o teatro por um pouco, período curto de tempo, né? E aí, com o tempo, a palhaçaria, a pesquisa da palhaça nasceu na maternidade. Um tempo antes, eu tinha uma pesquisa que eu tenho ainda, que eu faço, que se chama Barro de Gaia, uma pesquisa humanitária, que eu estudo a mulher como protagonismo da sociedade, dessa projeção da sociedade. Então, fui viajar para vários lugares do país, principalmente no norte e no nordeste, porque lá tinha uma relação muito grande de caos com relação à mulher, ao feminicídio, ao feminismo em si, à profissão da mulher. E lá eu conheci, num projeto carnavalesco, uma área que era de palhaço, um grupo de palhaços palhaços e palhaças, e eu achei muito lindo, fantástico, assim, eu fiquei muito entusiasmada. Aí, um tempo depois, eu fui para São Paulo e conheci mais um outro grupo lá em São Paulo, que também fazia um trabalho muito bacana. E, partindo disso, eu senti muita necessidade de pesquisar a palhaçaria, e comecei a pesquisar sozinha, sair para a rua, fazer projetos, assim, mas era uma relação, assim, que o palhaço parece que é simples, a palhaçaria parece que é simples pesquisar, mas não, ela requer muita atenção, né? E aí foi vindo, vindo cada vez mais. Aí, um outro tempo, quando o meu filho nasceu, ele ficou apaixonado por uma banda aqui de Florianópolis, que é a Superbanda, que é de um Amigos Nossos, né, meu e da rede. E aí, eu acabei, ele acabou sempre falando que ele era palhaço, palhaço, e o entusiasmo dele de ser palhaço, de brincar de palhaço 24 horas, fez eu dar um gatilho e pensar, não, agora, no teatro, eu vou pesquisar a palhaçaria. E aí, como tinha o circo da Dona Belica aqui, né, tinha a escola de palhaços lá, e eu fui fazer. E aí, não parei mais. Naquele ano, já foi um salto, assim, enorme, porque quando eu comecei lá na escola, já foi acontecendo milhões de coisas, eu fui conhecendo pessoas e participando de grupos e palhaçaria, entrando para projetos, entrando para um projeto que eu tinha conhecido em São Paulo, que era dos palhaços em rebeldia, e era, assim, foi o que mais me impactou, porque era muito a minha cara, a minha linguagem em pesquisa, né, minha pesquisa como indigenista dos povos originários do Brasil, dos quilombolas, né, e de outras questões humanitárias que nós temos aqui nos desafios periféricos também do Brasil e tal. Então, eu fiquei muito entusiasmada. E aí, eu já entrei para esse grupo também. E aí, foi acontecendo vários outros projetos dentro do circo, com os próprios amigos do circo, que daí aconteceu o circo do esquecimento, que eu fazia com um grupo de amigos de quatro pessoas, a gente fazia saída de rua, de semáforo, para estudar, pesquisar, porque é muito importante o semáforo, a rua, para o palhaço, né, porque é de onde ele vem, é o fundamento dele, a palhaçaria vem dali. Então, pesquisar como mulher a rua, que já era a minha linguagem inicial, de pesquisa sozinha, e aí, como um grupo, foi muito bacana, e aí, a gente teve a oportunidade de estar fazendo um trabalho dentro da UDESC, usando o espaço dentro da UDESC, para pesquisar, então, ajudou muito, o nome desse projeto era Circo do Esquecimento. Então, a gente ficou, acho que oito meses, estudando dentro da UDESC, com uma sala que eles cederam para nós, porque nós tínhamos uma amiga que fazia o mestrado em Bufona, né, que é uma outra linguagem da palhaçaria, e aí, foi muitas coisas acontecendo, né, porque, aquele mesmo ano que eu fui fazer o Circo, eu já viajei para conhecer o Hot Chua, o palhaço sagrado do Brasil, que é do projeto que vinha, dos palhaços de rebeldia. Estava sempre buscando, né, dentro da pesquisa, dentro dos estudos, era muito mais do que fazer um personagem ali, era dedicar toda uma atenção, uma atenção de pesquisadora também para esse personagem. Isso, e muito legal, porque eu sempre conheci pessoas que estavam sempre pesquisando, não estagnados na profissão, então, isso me ajudou muito, assim, então, daí eu já fui criando espetáculos solos em dupla, escrevi projetos, fui premiada, então, foi muito legal, assim, muitas coisas bacanas já foram acontecendo ali no início. E uma coisa vai incentivando a outra a acontecer também, né, Ah, fiz alguma coisa aqui, deu certo, deu um resultado, foi premiada. Então, tudo isso vai instigando com que se trabalhe cada vez mais também, né? Sim, e as coisas vão acontecendo, e daí o meu princípio de pesquisa, que era a relação da mulher, foi se estendendo para esses espaços geográficos aqui no sul do país, né, que aqui, principalmente em Florianópolis, grande Florianópolis, então, sempre, como projeto dos Palhaços em Rebeldia, a gente sempre teve com o pessoal do Morro dos Cavalos aqui, que é, faz parte da etnia da minha avó, né, que ela também é descendente de Guarani, então, foi um reencontro, e muitas coisas foram acontecendo ali com a palhaçaria, então, é sempre muito gostoso estar nesse lugar de pesquisa, assim, né? E a tua pesquisa, ela traz esse trabalho de muita diversidade também, né? Tem vários pontos, inclusive o feminino, que são trazidos dentro desse teu trabalho, dentro dessa tua pesquisa, né? Sim. O feminismo em si, como pesquisadora do feminismo em si, além do feminino, né, do corpo feminino em si, mas o feminismo numa questão de buscar um lugar na sociedade, ainda quebra de paradigmas, né, reconstruir esse espaço da mulher, foi a minha principal fonte de pesquisa, é a minha principal, porque eu trabalho na verdade, a minha pesquisa como palhaçaria, eu trago a minha verdade, todo o meu projeto, todos os meus projetos sempre contam a minha história de vida, então, eu tenho números que são, que eu fiz junto com um projeto, que era deusas do riso, que é muito bacana, que a gente criou aqui em Florianópolis, junto com outras amigas, a gente trabalhava muito esse foco da mulher, então, sempre trazendo a nossa verdade, e ali no meu número que foi criado, que é o número da galinha, é que se chama Coconan, que é uma simbologia africana, trago a minha verdade, né? Dentro dessa história da pesquisa, que tem uma simbologia de matriz africana, junto com a simbologia indígena e europeia, né, trazendo sempre junto esse lugar coletivo da mulher, ele tem a minha verdade, a minha história, então, esse outro espetáculo também que eu fiz agora, que é a melodia da floresta, ele também traz uma verdade social mundial das questões climáticas, mas ele traz a minha verdade como história, então, eu pesquiso a palhaçaria trazendo o meu feminismo, não só o feminino, né, o meu feminismo, como uma mulher que atua na sociedade para projetar uma consciência e ampliar o protagonismo da mulher. Trazendo de verdade esse protagonismo que vem lá das suas primeiras pesquisas, né? Tu olhou para o protagonismo e também se tornou, já era, enfim, né, mas se apropriou cada vez mais do teu protagonismo, de ser protagonista da tua história, da tua jornada, da tua vida, dentro da palhaçaria também. Sim, além disso, eu trago a minha verdade, mas junto comigo vêm todas elas que eu estudei ao longo dos anos, né, porque eu acabei conhecendo muitas mulheres, ouvindo muitas histórias, dando a oportunidade delas ser conhecidas, ser ouvidas e ter uma relação afetiva, né, porque você acaba criando um vínculo afetivo com as pessoas, eu principalmente sou assim na minha particularidade, então, eu trago elas também junto comigo, além das minhas ancestrais, todas as mulheres que eu conheci ao longo desses meus anos como palhaça, né, e como atriz, e como pesquisadora do feminismo, né. Bom, e a gente precisa falar da presença da palhaça, né, nesse universo também da palhaçaria, do circo, e esse vai ser o nosso assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Mulher em Foco, hoje conversando com a Suelen Aveleda, ela que nos trouxe aí a presença da palhaça Margarida Peregrina, que está falando pra gente hoje sobre muitas questões que envolvem a palhaçaria, e uma dessas questões que é muito importante é que eu falei lá no começo, inclusive, né, que quando a gente fala no circo, por exemplo, né, que em março a gente tem aí o dia do circo, a gente lembra do palhaço, né, o palhaço. E aí vem essa figura da palhaça, que é uma figura que parece, né, pra quem vê de fora, um tanto quanto nova, né, que vem surgindo aí, aumentando nos últimos anos, mas que já existia, né. Sim, já existia. A palhaça, ela sempre existiu no circo, né, só que ela se vestia de homem, pra poder trabalhar, pra poder trazer esse lugar brincante, né, pra quebrar esse gelo, vamos dizer assim, né, essa linguagem dentro do circo. Então, muitas mulheres se vestiam de homem e a vida toda as pessoas achavam que elas eram homem, um palhaço, atuando dentro do circo, né, pelo preconceito mesmo, ou pela ainda falta de conhecimento e da oportunidade da mulher estar nesse espaço. Então, a partir desse longo desses anos que a mulher foi trazendo e foi sendo revelada a mulher palhaça, e as pesquisas foram crescendo, muitas mulheres foram se encorajando pra ser palhaça, profissionais, né, e trazendo essa linguagem, essa pesquisa, que hoje a gente, no mundo e no Brasil, tem bastante mestrado, doutorado, pós-doutorado, então a gente tem pesquisa científica, base científica pra estar falando da nossa profissão, né, então é muito bonito ver também a coragem dessas mulheres que foram pesquisar. Aqui no Brasil tem muitas mulheres que fizeram mestrado e doutorado, fazem, né, eu tenho muitas amigas palhaças que estão fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado na linguagem da palhaçaria da mulher e trazendo, né, essa conscientização cada vez mais da nossa profissão e também encorajando outras mulheres a ser palhaça. Então isso é muito bonito. E um exemplo disso é a rede, né, que a gente tem até uma reportagem aqui dessa turma que é a Rede Catarina de Palhaças. Agora eu me atrapalhei aqui também, ó. Mas é a Rede Catarina de Palhaças que tem dentro dos seus objetivos o objetivo de justamente reunir essas mulheres, né, e fazer com que elas possam se mostrar e mostrar o seu trabalho, né? Com certeza. Então a rede, ela nasceu do desejo de a gente estar juntas, da gente somar, da gente poder trabalhar, da gente poder criar projetos, nos manifestar também, além de palhaças, como mulher. E a gente criou uma grande rede de amigas. Hoje nós somos em média de 80 palhaças de Santa Catarina, da Rede Catarina de Palhaças, que uma apoia o trabalho da outra, uma está sempre junto com a outra, também trazendo todas as questões da nossa profissão. A gente busca projetos para estar juntas e engrandecer a nossa profissão, reciclar, trazer o conhecimento de uma para a outra, né? Então a gente, inicialmente, a gente iniciou esse projeto fazendo um encontro, né? E esses encontros foram acontecendo. E partindo disso, a gente foi sentindo de sair para a rua, de fazer atividades. Então foi acontecendo um monte de coisas muito legais. A gente ganhou prêmios para festivais, no qual a gente executou, em Blumenau, que foi um salto maravilhoso para a gente como rede. A gente passou uma semana juntas, foi muito legal. A gente também viu quantos desafios a gente tinha profissionalmente, o quanto a gente queria trabalhar e melhorar. E apresentar o trabalho, uma para a outra, todas juntas, estando junto ali, uma vendo o trabalho da outra, reconhecendo o trabalho da outra, se divertindo principalmente com o trabalho da outra. Então foi, assim, muito bacana. A cidade de Blumenau nunca mais foi a mesma. Porque dentro da palhaçaria, vocês também precisam estar aí desenvolvendo projetos, projetos que deem visibilidade ao que é a palhaçaria feminina, ao que é a rede Catarina de Palhaças. Um desses projetos, inclusive, é a revista Palhaçaria Feminina, que traz a reportagem sobre a rede aqui. Sim, essa revista é de uma amiga nossa, da rede, que é a Barrica, que ela tem essa revista na qual ela fala de várias palhaças aqui do Brasil. E nós sempre estamos aqui, algumas de nós, trazendo o nosso trabalho, criando artigos para colaborar, junto com outras amigas do Brasil. Então a gente também, além de estar em rede Catarina, a gente está em rede brasileira, então a gente está sempre muito unidas, conversando e falando da nossa linguagem. Há pouco tempo a gente teve uma amiga nossa, que foi a Jujuba, que infelizmente acabou sendo assassinada, mas ela tinha um projeto maravilhoso. A gente fez uma grande homenagem para ela nacional e chegou a ser internacional. Então isso mostra o quanto a palhaçaria está unida, porque veio da linguagem da palhaçaria, foi um ato nacional da palhaçaria. E muitas outras coisas estão acontecendo por conta dessa questão da Jujuba, dessa fatalidade que aconteceu com ela. Então foi também um ponto que a gente sumiu muito nacionalmente, internacionalmente, para projetar novas articulações para a nossa profissão. E justamente, apesar de ser um fato triste, que causou aí uma série de emoções, vamos dizer assim, ele também trouxe muita reflexão e trouxe toda essa questão do movimento, de vocês se mobilizarem ainda mais, terem ainda mais visibilidade dentro do trabalho da palhaçaria feminina e, sobretudo, se unirem. E a gente vê a união de vocês, a gente tem um vídeo que mostra o desfile, o cortejo de vocês, que vocês estão lá se mostrando e se unindo juntas nessa grande alegria e brincadeira, como tu mesmo colocasse aqui, que tem sido essa rede para vocês. Vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo? Vale a pena. Música 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 Bom, vocês viram aí a alegria dessa turma, né? A alegria de poder exercer a sua palhaçaria feminina. Esse aí foi um dos projetos de vocês, né? Uma das ações de vocês que foi o cortejo. Sim, esse cortejo aconteceu lá em Blumenau. E aí a gente sempre está fazendo vários cortejos. E um outro dele que aconteceu, um cortejo muito bacana também, que foi um projeto que a gente fez de uma imersão, que a gente ficou uma semana também em Uruçanga, numa chácara maravilhosa, que foi um projeto que a gente ganhou, do Elizabeth Anderle também, no qual a gente promoveu uma residência, chamada Resistência, e a gente mobilizou o Uruçanga. O Uruçanga também nunca mais foi a mesma, porque a gente saiu para a rua, fez cortejo, falou com a comunidade, fez apresentação, fez cabaré. E fizemos muitas oficinas juntas, muita imersão, muito trabalhando sempre coletivo, dormimos juntas, comemos juntas, organizamos o nosso espaço da rotina juntas. Então é muito bacana, porque a gente exercita muitas coisas juntas, do trabalhar do coletivo, que é o que a gente gosta muito, trabalhando a individualidade de cada uma, respeitando a individualidade de cada uma, as necessidades, principalmente os limites de cada uma. Então é sempre muito gostoso estar juntas por isso, porque a gente consegue olhar uma para a outra, quebrar paradigmas, entender a mulher e principalmente quebrar preconceitos interiores, às vezes, que a gente tem. Porque ainda a gente está ampliando esse estado de consciência da mulher. E a gente consegue trabalhar tudo isso. Então lá a gente brincou muito, fez oficinas, trabalhamos figurinos, trocas de figurino. Até acontece, às vezes, de uma amiga ficar com a roupa da outra. E, sabe, ficar muito feliz com isso, com nova linguagem que você se recebe. Trabalhamos muito o corpo e trabalhamos o olhar, que é o principalmente se olhar nos olhos, se ver, se identificar, olhar uma para a outra e reconhecer o profissionalismo da outra e ajudar a alavancar esse profissionalismo. Porque o que acontece também na rede, cada vez mais vai crescendo, porque novos alunos de cursos de teatro ou de oficinas que fazem com nós, palhaças, que nós vamos dando oficina ao longo do ano, em vários espaços, elas também querem estar na rede. Quando elas sabem que existe uma rede, que elas vão ter um lugar já para iniciar, elas ficam muito felizes, entusiasmadas e já entram colaborando, incentivando, trazendo novas oportunidades, novos conhecimentos. Hoje a gente tem uma questão que é rede catarina de palhaças, mas a gente também trabalha a linguagem do LGBTQI+, porque a gente tem colaboradoras palhaças, a gente tem amigas palhaças que estão ali, que também se veem em um outro lugar, em uma outra linguagem corporal, mas se vê como mulher e às vezes não se vê 100% como mulher, mas tem um corpo feminino, então a gente também aprende com isso, troca com isso e trabalha com isso para que isso seja, através da nossa profissão, um lugar engraçado, ridículo, que as pessoas riam, mas que elas aprendam com alegria. Aprender com alegria, eu acho que é o sentido fundamental para a gente curar o mundo, e curar a sociedade e todos os males. O trabalho de vocês, além de trazer um grande fortalecimento para o grupo, então, gera também um impacto social, né? Agregando aí novas palhaças, novas figuras para esse grupo e também gerando o riso e a reflexão também na sociedade. Sim, o impacto social é o que mais acontece. Agora, pela segunda vez, nós saímos em uma ala de carnaval, a primeira vez foi pelo Cores da Ideia, agora foi pelo Bach Mulher, então saiu uma ala de palhaçaria no carnaval, e causa muito impacto, depois a gente vai conversar, as pessoas ficam muito felizes, elas entendem que muito mais do que ali, não é uma alegoria, mas sim uma profissão, também estando num espaço geográfico do carnavalesco, do folclore, e trazendo outros impactos sociais na sociedade, do cotidiano, que principalmente é o que precisa, né? Para a gente encerrar, a Suelen tem algum grande sonho para si, para as suas outras amigas palhaças, e principalmente para a Margarida Peregrina? Eu tenho um sonho muito bacana, que é da gente ampliar a rede, de ter um espaço onde não só a palhaçaria, mas o circo em si possa ter um lugar, um local geográfico, onde a gente possa estudar, a gente possa ser uma casa de passagem, a gente possa ampliar esse lugar de trazer a cultura do circo para a sociedade, aqui em Santa Catarina, onde a gente possa receber pessoas do mundo todo, então esse é o meu sonho, que eu quero dividir com todas as pessoas, e todos os seres do planeta Terra que possam conviver nesse espaço, e principalmente o pessoal do circo tenha um lugar de morada, assim, para ficar. Suelen, muito obrigada pela tua participação, vida longa ao circo, vida longa às palhaças, né? E a tudo que vocês almejam aí, e eu vou convidar, se for possível, a Margarida voltar, só para dar um tchauzinho aqui para o pessoal, pode ser? Pode ser. Margarida, estamos nos despedindo, encerrando o programa, muito obrigada, tá? Por ter participado, por ter trazido a tua alegria, a tua história para a gente, e eu te convido agora, eu vou dar um tchau aqui para o pessoal, a gente se vê no próximo programa, e a Margarida vai dar tchau para vocês também. Tchau, pessoal, assistam o meu filme, Margarida Panegrina, eu sou da roça, tá lá no YouTube. Um beijo! Uma linda história, em uma noite de fogueira, nasci numa quarta-feira, uma deusa faceira, recebi o nome de uma flor, Margarida. Meus pés andam na estrada da fazenda, voam livres, como aves no céu, ou na terra. Muitas formas de ser, passei a ter, naveguei em sonhos, embrenhei, feliz na floresta, busquei a resposta certa, ora triste, ora feliz. Fui audaz, sou divindade, fertilizo a vida, cultivo a felicidade. Flor, galinha, não importa, o que quero ser, é o que sou. É, eu sou a Xilonei Margarida, eu sou a mulher do milho. Ah, e moro na roça. Fui, fui, fui.